Lia, contraditório a COP28 ter mais de 2.400 lobistas do setor de combustíveis fósseis? Contraditório, mas compreensível, né? Afinal, ali é uma grande mesa de negociação e é o espaço em que eles estão justamente freando possíveis avanços que ponham em risco os seus negócios. Então, eles estão cumprindo o papel deles e eles têm recurso na mão hoje, que é dinheiro para bancar e estar lá para levantar a voz. Só que eu acho que dessa vez, a situação da crise climática, ela está evidente, ela está visível e ela está sendo vivenciada por todo mundo em todas as partes. Então, as pessoas, elas estão intolerantes a qualquer tipo de negociação que não reveja formas de construir um sistema econômico que seja sustentável para o meio ambiente e para a sociedade. Além disso, o Ben trouxe na reportagem, né, a questão dos pobres serem os mais afetados e não são só afetados com perdas financeiras, eles estão perdendo suas vidas com as mortes concretas, com os desastres, né? Evidencia um fato que a gente está vivenciando do racismo ambiental, né? Então, a gente não pode ignorar que isso está acontecendo. Então, ter a presença dos povos indígenas, das pessoas negras nesses espaços, defendendo e principalmente dizendo eu passei a minha vida inteira dedicado a sustentar, a preservar esse ambiente que é para todos e agora, quando a gente precisa chegar numa negociação para salvar a vida da humanidade e vocês não abrem mão dos seus bilhões, então está na hora da gente rever alguns conceitos. É lucro ou é a vida? E esses valores, esses princípios estão dados. Para mim, essa é uma cópia determinante para o futuro que já é presente. E falso, o Brasil tem como transformar as metas estipuladas na cópia em ações? O quanto isso poderia mexer com a economia do Brasil? O Brasil tem protagonismo nessa área. Aliás, o Brasil levou para a cópia uma proposta importante de preservação das florestas tropicais do mundo, não apenas a floresta amazônica. A aspiração é gerar um fundo de 250 bilhões. É bastante dinheiro, demanda uma contribuição de muitos países, em particular dos países ricos, mas é muito importante porque estas florestas tropicais, tem na Indonésia, tem aqui, tem em alguns países da África, elas são fundamentais para a regulação do clima global. Sem essas florestas, não dá nem para sonhar que nós vamos manter a temperatura, não é abaixo de 1,5, abaixo de 2 graus de aumento em relação à era industrial. Então, o Brasil está jogando o jogo certo e tem voz e tem legitimidade nessa área.